Música Bem-vindos ao Diário Semanal. A gente tá aqui algumas vezes por semana. A gente não teve programa da semana passada, excepcionalmente, mas estamos aqui nesse domingo. Como eu falei, a gente tá tentando fazer algumas adaptações... As associações? As associações para esse programa funcionar. Uma delas é que o Fonoaudiólogos tá muito caro para apresentar. Então, para pagar o Fonoaudiólogo, o apresentador, entre outras coisas, a gente colocou o programa em várias plataformas de apoio. Entre elas, o Apoia-se, o PicPay, e alguma outra, se você sugerir, a gente coloca também, porque a gente precisa de seu dinheiro, cara. Eu tô parecendo o dono da Wikipédia pedindo, o Tony Ramos no Criança Esperança, o Silvio Santos, e mulheres pessoas no Teleton. Mulheres pessoas convidadas, né? Xinguando a Xuxa, a Ivete Sangalo. Mas é porque, realmente, eu sei que muitos canais pedem, e se você fosse dar dinheiro para todos os canais que você gosta, você ia ficar pobre, eu também ia. Mas esse é um programa um pouco diferente, que a gente não grava na nossa casa, nenhum problema. Nenhum problema com os programas que gravam na própria casa. Felipe Neto. Nenhum. Nenhum. Mas a gente tem um estúdio, a gente recebe o público aqui, a gente tem toda a produção, a captação em várias câmeras, a gente edita para colocar no dia seguinte o programa, a produção, a redação, os comediantes que participam para remunerar todo esse pessoal. A gente precisa, realmente, da sua ajuda. Então, tem as plataformas aí. Por favor, colabore da Patrona, nem sei imitar o Didi. Para poder me contratar alguém, sabe, imitar o Didi. E eu estou em cartaz toda semana, com um milhão de anos em uma hora, sábado, no Teatro Folha, e dia 1º de setembro, em Belo Horizonte. Então, vamos logo começar o destaque dessa semana. O humorista Gustavo Mendes teve seu show interrompido por algumas pessoas do público após fazer piadas com Bolsonaro. Convenhamos, quem faz melhores piadas com Bolsonaro é o próprio. O show acontecia em Teoflotone, Minas Gerais, na Expo Minas, e uma parte da plateia de mil pessoas pareceu ter ido justamente para defender o presidente, o que é estranhíssimo, porque eu não sabia que tinha mil pessoas em Teoflotone para ir no show do Gustavo Mendes. Eu acho que, gente, o pessoal está tão doido, tão fanático, que quiseram impeachment até do cara que se veste de Dilma. E, gente, ele sempre imitou a Dilma, defendeu a Dilma, o show dele chama Dilma Vez Por Todas. Cadê essas pessoas para interromper quando o Gustavo Mendes estava começando a gravar o Treme Treme no Multishow? No show ele é engraçado, poxa. Se você continuar assim por causa de piada, daqui a pouco estão interrompendo o Bonner no Jornal Nacional. Por quê? O presidente disse à população fazer cocô dia sim, dia não, é notícia ou é piada? Numa entrevista recente, o presidente Trump confirmou o interesse em comprar a ilha da Groenlândia, hoje controlada pela Dinamarca. Ele disse que isso, afinal, é um grande negócio imobiliário. E você achando que jogou muito hora em banco imobiliário quando era criança. Para falar sobre esse assunto, nós temos ele mesmo no link ao vivo dos Estados Unidos, o presidente Trump. Olá, Bruno! Eu sou mesmo, você falou, eu sou mesmo um presidente muito inteligente. muito inteligente. Vários presidentes americanos entraram em guerras para conseguir territórios. Eu comprei. Por que fazer um bunker se eu posso fazer um hotel? já vou avisar que minha próxima compra pode ser Oriente Janeiro. Yeah! Imagina, onde você passou? Os férias. January River. Fui. Onde você passeou? Oh, eu fui no Sugar Bread. Eu passei e fiz muita corrompura. E a copa é muito legal. Que é copa bacana. Obrigado, Bruno! Obrigado, obrigado! Eu coloco essa peruca, eu fico parecendo que eu abracei um poodle o programa inteiro. Ficam uns pedaços aqui. Se você ver alguma coisa, comente. Não faz fazer diferença, mas... Ah, o Giro Brasil. Na Bahia, uma plantação com 40 mil pés de maconha foi encontrada com a ajuda de um drone e a polícia queimou tudo. E não foi um drone só. Pra achar essa maconha toda, precisou de dois. Drones. O curioso é achar uma plantação de maconha e a polícia queimar tudo, né? É compreender um DVD pirata e depois assistir o DVD pirata. Agora imagina todo mundo chapado vendo um drone pensando Nossa, a maconha é boa mesmo. Até os E.T. viram comprar da gente. E em Corumbá, uma mulher de 24 anos foi presa com 50 cápsulas de cocaína. Giro drogas hoje? O Rafael Willis escreveu o programa. Foi presa com 50 cápsulas de cocaína no intestino. Com destino a Itália. Então fica a dica para os traficantes. Cocaína no intestino das pessoas, a polícia pega. O certo é usar o avião da presidência. Agora... Não, aplaudam isso. Aí eu vou ter que fazer uma piada do Lula também no programa. Porque vocês acharam graça nessa. E o Lula está muito preso. Pronto. Só para vocês... Não sei o que fazer para equilibrar. E o PT? Não, mas gente, eu acho que esse negócio de como que as pessoas fazem tráfico de cocaína é doideira. Porque a pessoa leva cocaína no intestino. Aí depois tem que soltar a droga por algum lugar. Naturalmente. E ainda tem gente que paga para cheirar isso. É cocaína ou é cococaína? E o pior, a polícia nem desconfiou da mulher. A polícia não estava achando que ela era traficante. Só chamou ela para conversar. Ela se cagou de medo e descobriram que tinha droga no intestino. Ela é uma das principais comediantes do Brasil. Minha amiga, ela está grávida. Logo no final da gravidez ela conseguiu um tempinho para vir aqui. Aplausos para a Tata Werneck. Aplausos Eu segurei o choro. Ai meu Deus. Você está grávida? Sacanagem, eu fui num rodízio de sushi e pizza. Sushita. Sushita. Sacanagem, brincadeira. Você tá grávida. Mentira, sacanagem. Tô grávida e tô super grávida. Tô tão grávida que posso ter um filho aqui. Um filho, umas coisas, tudo na estrada, nesse lugarzinho. Mas eu posso ter esse filho aqui nesse momento. Aqui? Aqui nesse momento. Mentira, não posso ter. Porque não parece uma televisão sem ter um patrocínio e umas coisas na sociedade. Tô certeza. O Rafael Vitti. Só um xin. O Rafael Vitti, seu marido. Marido, não sei, mas é o pai do filho. A gente juntou. Juntando com o Fé Catanoé. O que que é? Juntando com o Fé Catanoé. Juntando com o Fé Catanoé. Entendeu? Juntando com o Fé Catanoé. A gente legenda pra quem tá em casa. Juntando com o Fé Catanoé. Juntando com o Fé Catanoé. O Rafael... O Rafael Vitti tá sendo um bom pai? Sim. O Rafael Vitti é uma criança. Ah, é uma criança. Ele é muito novo. Tem um monte de mamá pra ser apaixonado. Mama, ele mama, as coisas loucas. Mentira, sacanagem. Meu filho vai nascer mais velho que o pai. Já vai chegar assim de um filho. Pega as coisas, faz as compras. Pega lá, pega um negócio, faz um negócio especialista. Tá todo mundo junto. E o pai vai ajudar a levar pra escolinha. O Rafa, no caso. A criança vai levar a escolinha na escolinha. O criança vai levar o filho na escolinha. A criança vai levar o pai e o Rafa na escolinha. A criança vai levar o pai e o Rafa na escolinha. Entendi. O que que você acha que vai mudar na sua vida com esse filho? Bruno. Primeiro, você vai escutar meu programa, né? Porque eu conheço a Lady Night. Chama Lady Night. Chama Lady... Chama Lady... Isso. Grosso. Lady Night. E às vezes eu sou grávida. Eu começo com... De Lady, isso não tem nada, né? Colôs, não tem coisa. Vai chamar como agora? Agora vai chamar Lady Night. Como? Lady Night. Lady Night. Lady Night. As vezes... Lady... Sacanagem. E eu vou dar assim... De colindas, de mamar... As coisas... As crianças... Eu pego... Tô falando do Rafa. Beijo, Rafa. Chama. Como é que vai chamar a criança? Eu pensei em juntar nomes. Juntar nomes. Paraíba. Juntar nomes. Juntou. Tatá. Tatá. Com Rafa. 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 Rata. 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 Rata não é bom. Acho que umas coisas esquisito. Aí pensei assim, acho que não vou mudar. Né? Isso é uma coisa diferente. A gente pode ficar... Ah... Feliz. Aí eu falei ao contrário. Tarra. Tarra. Tafa. 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 Aí eu comecei em viajar. Tafa. Tafa é um pouco esquisito, porque eu não gosto de tofu. E aí eu falei assim, não. Tofu não. Eu sou do que esse cara... Eu vi você falando em uma entrevista que você queria que o nome da sua filha tivesse uma mensagem. Fosse uma mensagem. Eu pensei em mensagens, mensagens subliminares, eliminadas, por pessoas. Aí eu pensei em outras coisas também que podia ser assim, de mensagem. Não jogue lixo no lixo. O nome é ser? Não jogue lixo no lixo. Jogue lixo nas ruas. Ou seja, não faça isso. Cuidado com as baleias. Cuidado com... Vá ao dentista. Algumas coisas assim. Mas aí eu pensei melhor. Gente, sou atriz global, sucesso. Acho que é uma coisa de misturar. Né? Bruno. Ei, amigo. Ei, amiguinho. Não podemos estudar essas coisas. Então eu falei assim, não. Não. Joselaine. Qual que é a mensagem? Qual que é a mensagem Joselaine? Joselaine. Joselaine. E qual é a mensagem Joselaine? Amor. Tata Verdeque, senhoras e senhores. Não, calma. Tá grávida. Muito obrigado. Vamos a um tiro de notícias. Um americano foi preso após mandar 10 mil mensagens de texto para uma mesma mulher em apenas 12 dias. O nome do americano é iFood oferecendo cupom de desconto. A vítima do assédio conhecia o homem por causa de um amigo em comum, mas nunca teve nenhum tipo de relacionamento com ele. 10 mil mensagens em 12 dias. Ele não percebeu que não ia rolar lá pela 7 mil, não? Ele ia perguntando, viu a mensagem? Qual delas? A número é 5.349. Na Itália, turistas franceses foram presos pelo furto de 40 quilos de areia da praia. Eles estavam passando férias na Sardenha e tentaram embarcar com dezenas de quilos da famosa areia branca da ilha italiana em 14 garrafas de plástico, alegando que queriam trazer uma lembrancinha das férias. Imagina, vai no Louvre e leva uma múmia. Vai no Egito e leva uma múmia. Vai no programa da Palmirinha. Leva um doce. Que aquela múmia serviu. Não. Aqui no Brasil, a gente preocupado que os turistas deixam garrafas de plástico na areia. Na Europa, eles estão preocupados que quem leva areia na garrafa de plástico e deram bandeira, né? Pra que 14 garrafas de plástico? Eu volto da praia com 20 quilos de areia dentro da minha sunga tranquilamente. No Tennessee, o padre católico Jason Cowell recusou a contratação de uma faxineira negra, alegando que o cachorro da paróquia é racista. Deve ser um pastor alemão. Daqui a pouco vai... Daqui a pouco vai falar que o cachorro que abusa dos coroinhas, não é ele não. Não, esse cachorro é retardado. Entra aqui, dá vinho pra molecada, dá presente caro, anda pelado pela igreja. Eu nunca vi esse cachorro de roupa. Agora, se esse cachorro é racista, ele precisa se confessar. Se vocês aplaudiram aquela, aí essa fica sem graça mesmo. Robert De Niro demitiu e processou a ex-funcionária que assistia Friends no trabalho. Em quatro dias, ela teria visto 55 episódios de Friends. Uma coisa que ela não tem é Friends. Eu quero nem saber o que acontece com um funcionário brasileiro assistindo Vai Que Cola. A funcionária... As pessoas sabem o que estão fazendo. A funcionária foi confrontada e quando perguntaram por que ela viu tantos episódios de Friends durante o trabalho, ela se defendeu dizendo... Se você não entendeu, tem que assistir Friends. A gente já sabe que dá pra ver 55 episódios em quatro dias. Antes de ir, eu queria falar com vocês sobre Fila. É uma instituição brasileira a Fila, né? E antes de falar sobre Fila, apoia esse programa, gente. Se você gosta, se você odeia, não me interessa mais. Só apoia o programa que a gente não tem como manter mais. É um programa muito legal. É uma produção muito cara. Então, lembrando, nós temos os links aí embaixo. Compartilhe os links. Fala pras pessoas que a gente precisa da ajuda delas pra continuar fazendo o diário semanal. Os links estão aí. A gente tá na Apoia, no PicPay, em várias outras plataformas. E comenta com a gente se você acha que podia estar em outra plataforma. E comenta pra gente o que você acha sobre Fila. Tem gente que gosta de Fila, né? Tem essa coisa que... Tem lugar que faz Fila de medida pras pessoas entrarem. Eu vi que deve ter a privatização dos Correios, né? Fiquei pensando que é impressionante como tem Fila no Correio, né? Porque... Quem é que manda carta? Por que que tem Fila nos Correios? Não era pra ter, né? Mas é... Não, entrega encomendas. Nos outros lugares devem entregar encomendas, gente. Eu acho Fila uma maluquice. Porque... Eu fico na dúvida. Vai no mercado. Aí tem uma Fila com uma pessoa dez itens. Aí tem outra Fila, dez pessoas cada uma com item. Qual demora mais? Eu vou te dizer. Nunca é a que eu escolho. É simples. Se eu estiver comigo e falar que é essa, é a outra. Nunca eu acertei a Fila no mercado. O caixa erra, e troca, e a menina não sabe fazer mais, e vai trocar a panela, e não tem panela, e a velha vem pedir selo, e eu não quero dar meu selo, eu quero ser da vela, da véia, da vela. Eu gosto do selo, claro. E tem uma coisa. Tem um negócio na Disney que a gente investitui, todo mundo devia ter, que é o Fast Pass. Você vai na Disney, isso não é um merchandising, mas podia ser, dona Disney. Me convide para passear aí de graça. Até porque meu dinheiro tudo já gastei, então agora tem que ser de graça mesmo. Tem o Fast Pass que você marca lá, marca um horário, né? Você escolhe lá três brinquedos, e aí você não precisa enfrentar a fila para aquele brinquedo, né? Aquele brinquedo bonzão, tu entra antes lá, 60 dias, ah, achei aqui o Fast Pass. Aí você chega lá e entra. E devia ter isso para aqui também, né? Tinder devia ter Fast Pass. Porque tem pessoa que está fazendo fila, a gente sabe. É bom, extra, pão de açúcar. E o pior é que o pão de açúcar, você já viu que tem mesmo? Eu ia fazer uma piada aqui, mas eu fui no pão de açúcar outro dia, aí eu fui entrar no caixa, não, aqui não. Eu falei, aqui não, minha senhora. Você escolhe os seus clientes agora? Ela falou, não, aqui é só com horário marcado. Vira o dentista? O que é isso? Médico? Não, tem gente que, olha que pão de açúcar, isso também podia ser um merchandising para você, gente. Eu não estou ganhando dinheiro, não é por burrice minha, é burrice dos compradores de anúncios, dos anunciantes, que isso podia ser um merchandising maravilhoso para o pão de açúcar, que tem a Fast Pass na fila. É só isso que eu queria falar sobre fila, o programa já acabou. É isso, gente, muito obrigado. Se inscreva se não for inscrito, comenta. Semana que vem nós temos mais programa para vocês. Tchau, tchau.